Quem está voando é o Rogério Senna, que ganhou elogios de ninguém mais, ninguém menos, que Pepe Guardiola, né? O Bahia visitou o Manchester City, é do Grupo City, então tem esse intercâmbio, tem imagens bem legais da delegação do Bahia com os jogadores do City. E o Guardiola deu uma aula de conhecimento sobre o Rogério Senna. Fala aí, Pepe. Eles podem ajudar com ideias e sugestões, mas no final o Rogério fez um trabalho muito bom e foi bom ter ele aqui. Talvez não foi o melhor momento para vir, talvez no frio e no sábado é um pouco melhor, mas é bom ter eles aqui, e espero que eles possam nos reúne e nos convidem para ir para o Brasil no futuro. Ele é um legendário, o que ele fez como keeper, não só salvou os objetivos, como keeper, o gol, o score é uma verdadeira legenda. Foi uma honra para mim ter conhecido ele, uma verdadeira honra. O Guardiola brincou também com o frio danado que o pessoal do Bahia pegou. O primeiro choque do Grupo City no Bahia é o choque térmico. É o choque térmico. Agora, é impressionante como é que o Guardiola é um cara preparado, né? É um cara da firma também, né? Conhece o Rogério, é um cara da firma. É como você ganhou o elogio do Bonner, já pensou o William Bonner, e disse, pô, o Igor... Não vai acontecer, mas seria lindo. Seria lindo. Não ia nem dormir à noite, mas, cara, esse tipo de intercâmbio é legal, né, Martinho? Legal, legal. Imagina para os caras do City, a gente está vendo as imagens. Você teve isso algum momento da sua carreira, Roger? Com algum clube, algum intercâmbio? Cara, não estou lembrado, não. Não estou lembrado, assim, de fazer uma pré-temporada com outro clube ao mesmo tempo. É um momento, né? É óbvio que nesse contexto é a pensão do mesmo grupo. Mas eu fico imaginando, né, Martinho, para os caras, por exemplo, para os caras do Bahia. Foi essa a única oportunidade, cara, de estar perto de caras desse tamanho. E o Manchester City tem, assim, os melhores cérebros do futebol europeu estão a serviço do Manchester City. Então, tudo lá funciona mil maravilhosas. Você vê clubes contratando, gastando mais dinheiro que eles, tal. PSG mesmo, a reunião de jogadores mais caros que não funciona, tal. E no City tudo funciona à perfeição, assim, tudo é... É uma máquina mesmo. É outro mundo, né, cara? É outro mundo. É outro mundo. A gente está vendo aí o treino tão... Everton Ribeiro já com a camisa do Bahia. Inclusive, ele chegou fazendo golaço lá no treino. Está badalado, Everton e Salvador. E é um Bahia se formando para a temporada ali no... O problema, às vezes, de um grupo tão grande como é o City, é você tentar adotar padrão, né? De alguma forma, você tentar encontrar padrão de jogadores, estilo, montagem de projeto, a realidade é outra, né? A realidade brasileira é diferente, o futebol baiano tem outra pegada, você precisa se adaptar culturalmente também. Imagino que o grupo City pense nisso. Se tentar colocar todo mundo num quadradinho só, não dá certo. É, o Guardiola agora está esperando o convite do Rogério para levar a galera para a Bahia, para a Salvador. Aí é bom. No verão. No verão. No verão. Daqui a um meizinho, travado no carnaval, subindo o tri elétrico. Botaram o tri da Ivete, o Hallam, vai sair, rosa. Vai correr daquele jeito, com aquela intensidade na Bahia. Imagina o Grealish. O Grealish não volta. Ele não volta. Se descer ali, não volta mais, não. Ele não vai ser igual o Paulo Lourdes. Ele não vai voltar. A retribuição dessa visita não vai dar certo. Não, não. Não vai dar certo. Esse aí fez o que fez na Inglaterra. Vai fazer mal para a temporada do City aí, do Guardiola. Legal demais. O Bahia continua a pré-temporada aqui no centro de treinamentos do Manchester City, no norte da Inglaterra. Na quinta-feira à noite, Jean Lucas foi apresentado oficialmente aqui em Manchester. Se junta a Everton Ribeiro como nova contratação, reforçando o time de Rogério Senne. E nessa sexta teve um treino bem intenso por parte da manhã, no frio aqui de Manchester, cerca de 4 graus a temperatura. Durante o dia teve uma coletiva também, primeiro do Pepe Guardiola, aqui no CT, falando sobre o jogo contra o Newcastle nesse sábado. E na sequência, Rogério Senne também participou de uma coletiva de imprensa para alguns brasileiros e muitos ingleses que também estavam aqui. E os técnicos falaram um pouco sobre essa troca entre os clubes agora aqui na Inglaterra. para ajudar, sabe, na maneira que eles podem ajudar, com ideias e sugestões, mas no final Rogério fez um trabalho muito bom e foi bom ter ele aqui, então talvez não foi o melhor momento para vir, talvez no springtime ou no summer seja um pouco melhor, mas, sabe, é bom ter ele aqui e, espero que eles possam nos revertir e nos convidar para ir para o Brasil no futuro. Rogério Senne muito elogiado por aqui e continua com esses treinos aqui em Manchester, até o dia 21 de janeiro. Por enquanto, o time está instalado em um hotel no centro da cidade, mas em breve, na semana que vem, o Manchester City vai para Abu Dhabi fazer a pausa de inverno, treinar no calor de Abu Dhabi, ao contrário do Bahia, que vem treinar aqui no frio e vai se instalar por essa última semana de treinamentos aqui no CT do Manchester City, que fica ao lado do estádio Etihad. Aqui, de Manchester, João Castelo Branco para os canais ESPN. E aí, muito legal o encontro realmente, aquela troca de elogios também, né, Zupa? Não, uma lenda, não, incrível. É muito legal ver, eu gosto de ver esse encontro, de ver os detalhes, como é que eles encaram esses momentos. Sim, acho que é bom para todo mundo. É bom até para o Manchester City como clube, para os jogadores tiverem contato com os jogadores, para eles terem contato, saírem um pouco da própria bolha também, né, porque esses caras estão fechados na bolha da elite, da elite, da elite, da mais alta performance do esporte mundial, em termos de competição, em termos financeiros, né. Então, ter contato com outras esferas da indústria, do universo, que eles fazem parte, para eles é bom. E é claro que para o Bahia como instituição, para os atletas, e o Rogério fala da experiência, nem acho que serão jogadores melhores por causa desses dias, não é esse o ponto, mas acho que é a experiência de vida mesmo, como o Rogério bem citou. E para o Rogério como técnico também, ter essa troca com o Pepe Guardiola, o coloca num nível muito legal também, do ponto de vista pessoal. E o fato da SAF do Bahia ter sido comprada pelo City Football Group, é interessante para alavancar o Bahia para outro patamar, em termos financeiros, em termos de estrutura, em termos de metodologia, mas também para propiciar momentos como esse, né. Então, acho que é muito positivo para todos, e é uma atração de mais jogadores, assim, com o movimento de mercado que o Bahia vem fazendo neste ano, com a exposição, de experiências como essa, é uma atração para os demais jogadores, né. Por exemplo, se fala, não sei se tem isso no contrato mesmo, né, mas nem sei se o Everton Ribeiro falou sobre na coletiva, porque eu não vi ela inteira, mas se fala que foi oferecido ao Everton Ribeiro a possibilidade de ele terminar da sua carreira, ele ser um embaixador do Grupo City aqui no Brasil, na América do Sul. Então, tem a possibilidade de trabalhar para esse grupo, de ter contato com esse tipo de estrutura, com esse tipo de nível de atleta e de comissão técnica, além do tamanho do Bahia e do dinheiro que se coloca nesse projeto, é uma atração para os outros jogadores. Então, não tenho a menor dúvida que isso é vitrine. Além de todos os ganhos para o projeto, isso é vitrine para um mercado que o Bahia quer atacar aqui no futebol brasileiro. Pois é, porque uma coisa é você ser do mesmo grupo, outra coisa é você ter essa fusão. É realmente estar ali perto do grande Manchester City, que é o principal do Grupo City. André Kfouri, dá para você imaginar uma experiência que eles trazem aqui para o Brasil, esses jogadores? Além de experiência de vida, como falou o Rogério Senna, eles nunca vão esquecer isso. É, eu acho que são coisas diferentes, né? Primeiro, essa oportunidade que alguns jogadores, como disse o Rogério, pela primeira vez, pegar um avião para um voo internacional, ir para um outro país e fazer isso no seu ambiente de trabalho, né? Não se trata de uma viagem de férias ou nada disso. É como se fosse uma visita técnica, digamos. Sim. Não havia, não haveria nenhum sentido que fosse formada uma estrutura como essa de profissionalização do futebol, saindo da Inglaterra e passando em vários outros países, né? Tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem no Uruguai, etc. Tem na Austrália, tem no Japão. Sim. Na Bélgica também. Isso. E não promover essas interações. Aí não é algo que funciona. Porque você precisa não só investir nesses outros clubes, você precisa torná-los melhores de outra maneira também. E é com essas visitas que você consegue fazer um pouco disso. A gente viu já tantas vezes, né? Treinadores brasileiros, treinadores de outros países visitando o Antelote no Real Madrid. Visitando o Pep Guardiola no Barcelona, no Bayern, no Manchester City, onde ele está há mais tempo. E eu já conversei com alguns senadores dizendo assim, eles dizendo, né? Ah, foi super gentil, super amável, mas a gente não pôde ver muitas coisas. Tanto que o que saiu um pouco do normal foram os encontros que o Antelote teve com o Tite. Sim. Por causa da admiração que o Tite tem por ele, que ele sabia. Então o Antelote dedicou mais tempo pessoal ao Tite. Não é que o Tite viu um monte de coisa lá. O Tite passou mais tempo com o Antelote, de acordo com o... O Antelote chegou a dar, o Tite tem em mãos um caderno, uma pasta com as variações táticas do trabalho dele e o Antelote. Ele falou, tô, pode levar. O Tite tem guardado com ele isso. Isso aí. E aí, aquilo que a Comissão Técnica do Bahia, em especial o Rogério, pode observar, pode ver, é uma coisa muito maior, é aberta. Ali a caixa está aberta, porque são todos ali amigos. Sim. Não é... O Guardiola não precisa se preocupar um dia em acontecer como aconteceu com o Fernando Diniz, né? Na época da final do Mundial de Clubes, aquela foto deles voltou a circular, de muitos anos atrás, quando o Diniz foi lá e tirou uma foto. O que será que o Diniz viu naquele dia? Menos, muito provavelmente menos, do que o Rogério tem visto nesse período que o Bahia está passando lá em Manchester. Então, não haveria sentido em formar uma estrutura desse nível sem permitir que os clubes fossem a nave-mãe e conhecessem, de fato, as coisas por dentro. Então, é muito legal. É muito legal ver o Pepe Guardiola falando do Rogério da forma elogiosa como falou e deu para perceber que foi uma coisa genuína. E é assim mesmo, porque o Rogério foi um goleiro à frente do seu tempo. E essa admiração que o Guardiola sempre teve pelo futebol brasileiro e pelos futebolistas brasileiros, que é uma coisa contínua desde a época que ele era jogador, outro dia apareceu aí circulando pela internet o vídeo dos três primeiros gols do Romário com a camisa do Barcelona. São três assistências do Pepe Guardiola naquele time fantástico em que o Romário foi destaque. Então, sim, o Guardiola e o futebol brasileiro têm muita coisa de admiração mútua e é bastante legal ver isso. Pô, Elano, interromper aí aqui, Rogério. Escutávamos atentamente todas as respostas. Escutávamos atentamente todas as respostas aqui do Elano. Isso aí. Mas temos um tempinho rapidinho aqui com o Rogério, então aproveitar para conversar com vocês. O Rogério que acabou de dar uma coletiva de imprensa, um pouquinho depois do Guardiola falar por aqui. O Guardiola falou muito bem sobre essa interação que vocês tiveram, a experiência que vocês estão tendo aqui. E, Rogério, você destacava aqui na coletiva da sensação de estar aqui no Manchester City, de fazer agora parte de algo maior, né? Esse é o principal fator que você sente do Bahia agora realmente estar junto com o Manchester City e podendo tirar proveitos como ficar essa semana, mais de uma semana, aqui treinando no CT deles? Bom dia, boa tarde. Acho que deve estar perto de bom dia, boa tarde. Quase meio dia, não sei o que horas são agora. Eu acho que você tem um ganho enorme em vários aspectos, né? Desde a cultura, de você aprender um pouco dessa área social. Para nós que estivemos aqui, eu e o Charles viemos aqui no mês passado também, para agendar algumas coisas, preparar esse momento de trabalho aqui. Mas para os jogadores, então, acho que alguns nunca fizeram uma viagem internacional. Na sua primeira viagem internacional, poder conhecer caras que são, formam o melhor time do mundo hoje, né? Para nós também, poder ter um treinador como referência, né? Que é o Guardiola. Mas, assim, o grupo todo recebeu muito bem a gente aqui. O clube, de uma maneira geral, recebendo muito bem a gente aqui. A dificuldade é o frio, né? Coelano já conhece bem, que você já conhece bem aqui. A diferença é esses 30 agausos que separam a Bahia da Inglaterra nesse momento. Mas, está sendo extremamente prazeroso, campos bons para se trabalhar. Serão 12 dias, já foram alguns, mas vai uma próxima semana, que eu acho que promete bastante, que vai ajudar bastante. E acho que é uma experiência de vida também que esses atletas levarão para sempre. Temos tempo para uma perguntinha aí do Brasil, então, pessoal, Mário, você escolhe aí alguém para... O Rogério está ouvindo também. Sir Mário Marra, também gostaria de fazer uma pergunta. Mas, todo mundo aqui está mandando um abraço para o Rogério, Paulo, Elano, Rafael Prats, Mariana Spinelli também, mandando um abraço para o Rogério. Ah, então, vou aproveitar. Rogério, sempre é um prazer estar com você. É um abraço aí no João também. Você sabe, né? Eu sei que você sabe. A gente tem muita paixão pela Premier League. A gente está... Especialmente eu e o Paulo, quase todos os jogos, a gente está junto. E eu quero te perguntar do que é possível, do tudo que você conhece, de toda a sua carreira, de toda a sua carreira como alguém que vê jogos também de Premier League, qual o ensinamento para o Rogério? Aí eu não estou querendo saber do que você vai levar para campo. Qual o ensinamento para o Rogério Senne do que você está vivendo nesses dias aí? Rogério? Bom, primeiro um grande abraço para você. Gosto muito de você. E um abraço para todos também da mesa que não tem oportunidade de falar. Eu acho que a competitividade é altíssima aqui. Eu acho que tudo que se tem de melhor taticamente no futebol, e não é só, não estou falando só de Manchester City, você vai assistir um Aston Villa hoje, é muito legal de assistir. Você vai assistir um livro, porque agora voltou a engrenar também, é bacana. Você tem times que estão não passando por um momento, não é que são times históricos e não passam por um momento tão bom. Aqui você vê que os times que sobem de uma segunda divisão sofrem muito para escapar da volta para a Champions League. Então, o que mais diferencia realmente são qualidade de gramado, velocidade de jogo, intensidade de jogo. Acho que essa é a parte da formação como atleta dos atletas. O atleta europeu acho que tem uma formação diferente, genética, eu estou falando. E o que a gente leva é tentar fazer com que os jogadores, apesar do calor, que eu acho que é o que mais dificulta na parte física, e da qualidade do gramado, da velocidade da bola, o que mais dificulta para botar intensidade no jogo, mas é levar esses fatores positivos para lá. Além de tentar, dentro dos sistemas de jogo, que as equipes jogam aqui, tentar sempre implantar alguma coisa, olhar alguma coisa nova que acontece. Eu agora tenho um jogo, acho que domingo aqui, vamos ver se é o dia de folga nosso, eu quero ver se eu vou até Lívia, porque tem jogo do Everton contra o Aston Villa, e aqui também tem United contra a Tottenham, se não me engano. Então, escolha um jogo bom para a gente assistir e aproveitar. Estamos aqui no lugar hoje mais, do melhor futebol mundial, temos que aproveitar sempre, é sempre uma oportunidade de aprender. Muito obrigado, Rogério, pelo seu tempo, participação aqui no Sport Center. Um abraço. Agradecendo também o Felipe aqui da assessoria do Bahia. Vou liberar, só não vai embora com o meu fone. Eu vou agora. Muito obrigado, então. Eu agradeço o pessoal aqui do Bahia, que participou dessa coletiva, pessoal, agora há pouco, com jornalistas brasileiros, jornalistas ingleses também, muitos deles curiosos para falar com o Rogério, também sobre a carreira dele no futebol, e tudo o que envolve essa troca que está acontecendo entre o Manchester United e o Bahia, é uma coisa que está chamando a atenção também aqui na Inglaterra, uma coisa curiosa. O City Group agora já tem 13 times, mas um time brasileiro é uma coisa que tem um peso maior aqui na Inglaterra. De repente, ter um time que pode, de repente, até brigar por um título de campeonato brasileiro, é uma coisa muito grande para o Manchester City e o City Group, como a gente está vendo aqui, até por esse convite, eles poderem ficar aqui, o Bahia que está em um hotel, no momento, no centro da cidade, treinando aqui no CT, mas virar para cá para ficar instalado aqui também nas instalações do Manchester City, quando o City viaja para Abu Dhabi para fazer uma parada de inverno. Então, muito legal ver essa troca que está acontecendo por aqui. Mari. João, obrigada, viu? E obrigada também por trazer o Rogério ao vivo conosco. Tchau, tchau.